Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a nossa nova temporada que a gente vai lançar aqui nesse canal que é sobre psicofarmacologia e vai ser baseado no livro do Stahl a gente vai passar por todos os conceitos básicos da farmacologia falar sobre todos os medicamentos e sobre o seu mecanismo de ação para a gente conseguir correlacionar um pouquinho melhor com os transtornos mentais e também com a psicopatologia e novamente eu peço humildemente que você se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre a neurotransmissão química que é um conceito básico e que a gente precisa retomar antes da gente avançar para os outros assuntos Bom, a psicofarmacologia moderna ela se baseia na neurotransmissão química a neurotransmissão ela pode ser definida em conceitos anatômicos, físicos e químicos no anatômico é basicamente sinapse e neurônio sendo neurônios grandes extensões de fios elétricos e a sinapse a tomada que é a junção dos dois fios normalmente essas são as principais conexões porém, como o nosso corpo não é tão simples assim às vezes tem conexão fio a fio tomada em fio tomada com tomada nessa figura atrás de mim a gente consegue ver todos os tipos de conexões que nem eu tinha falado originando aí conexões do tipo axodendríticas axossomáticas axoaxônicas dendritodendríticas e um outro conceito que a gente tem que colocar aqui aqui é o neurotransmissor elas são pequenas proteínas nos quais as tomadas e os fios consegue se conectar e se comunicar eles são gerados nos neurônios pré-sinápticos de antes e disparados contra o pós-sináptico como uma arma de fogo e nessa figura atrás de mim a gente consegue observar os dendritos que é a região aqui de cima se conectando com a região de baixo que são os axônios os dendritos que são pequenas ramificações se concentram no núcleo ou o corpo celular e depois ele consegue fazer uma conexão que é em laranja o axônio geralmente muito compridas terminando novamente em ramificações axônicas são mais de 10 bilhões de neurônios originando trilhões de conexões entre elas e elas podem ser diferenciadas em tamanho forma diâmetro e local e normalmente quando ela não funciona aí que são gerados sintomas e quando a gente ingere um psicotrópico esses sintomas podem ser melhorados piorados ou até produzidos e o neurônio por ter partes diferentes eles também têm funções diferentes primeiro a recepção do sinal que é a parte amarelada lá de cima também tem a codificação e integração que é mais uma parte química em seguida a codificação em amarelo a propagação em laranja e a transdução do sinal em laranja bem escuro e depois de passar essa informação novamente vai acontecer no neurônio pós-sináptico e compreender essa parte química é muito importante para a gente entender exames de imagem como tomografia e ressonância magnética também entender a parte dos circuitos cerebrais que a gente vai explicar de monte aqui nesse canal e a parte genética da origem dos transtornos mentais apesar de a gente colocar uma distância grande entre os neurônios a fenda sináptica é extremamente pequena por muitas vezes considerado um espaço virtual inexistente há diversas estruturas nessa região, principalmente mitocôndrias para a produção de energia e formação das vesículas sinápticas contendo normalmente o neurotransmissor bom e é isso pessoal, é um vídeo rápido é mais para a compreensão dos nossos próximos capítulos deixe aí no comentário alguma pergunta que você teve não se esqueça também que tem a nossa página no instagram que é arroba psique.aula e bons estudos e bom 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 e